Dica de geladeira Frost Free Não é pra elas congelarem, tá? Mas raramente acontece, é o caso daqui da nossa Primeiro que você vai fazer é abrir isso aqui e isso aqui Isso aqui tem vários vídeos que ensinam na internet Então eu não vou perder tempo com isso Tira isso aqui e deixa descongelar Demora às vezes um dia, dois dias pra descongelar Aqui dentro tem isopor Você não tenta puxar ele logo Porque ele tranca Isso aqui tá tudo congelado aqui E se você tentar puxar ele vai arrebentar Aqui embaixo, tão vendo aqui? Filma aqui, por favor Tão vendo esse Vzinho aqui? Aqui é onde sai Aqui que é o sistema do degelo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai puxar com cuidado esse Vzinho E provavelmente tá cheio de sujeira aqui Trancando a passagem dessa água Por isso que congela lá Olha ali, ó Sujeira, ó Não deixa a água passar Olha, vem Isso aí que Por isso que não tá A gente tem que limpar isso aqui Tem que limpar esse cano Olha aí, ó Depois eu vou passar uma água aqui Limpar bem esse cano Olha aí Olha aí Essa poeira toda Não deixa descongelar Entendeu? Então você vai limpar aqui E botar esse caninho de volta aqui, ó Põe aqui E põe essa parte aqui, ó Porque ela cai aqui A geladeira tem que ficar inclinada Faz uma geladeira estragar principalmente Ficar ligando e desligando Muito rápido quando falta luz Faltar luz e voltar Não tem problema Agora, se falta luz Volta Falta luz Volta A geladeira pode estragar Então isso aqui Demora oito minutos Pra religar Então se a luz Ficar caindo e voltando Isso aqui vai proteger Porque você vai ligar Daqui a oito minutos Tá bom, pessoal? Um abraço Tchau